O tema da ONU escolhido para reflexão nesse ano é Por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para a igualdade de gênero. Enquanto as principais democracias do mundo podem seguir essa pauta, lamentavelmente, aqui no Brasil, nós somos obrigadas a gastar nosso tempo e a nossa energia. O que eu estou vivendo aqui agora é um desgaste de energia que eu já vivo há quatro anos. E a gente sabe disso. Desculpa. Exigindo que se cumpra o nosso direito mais básico de viver, o de viver. Nós exigimos ter garantido o nosso direito à vida. E isso nos está sendo negado pelo Estado. Então, estão nos matando como se fosse banal tirar a vida de alguém. Chega. Basta. Essa violência tem que acabar imediatamente. Um trabalho elaborado pela rede do Observatório de Segurança, intitulado Elas Vivem, dados que não se calam, apurou que em 2022, pasmem, 495 mulheres foram vítimas de feminicídio no nosso país. Só em 2022, 495 mulheres. Em pleno século XXI, continuam nos matando. E os principais motivos são brigas e términos de relacionamentos. Na maioria das vezes, os assassinos são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.